Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui na estrada BR-101, Estado da Paraíba Inauguraram o posto, faz um tempinho que eu não passava por aqui E olha aí na frente o Flávio, a sua Tiger 900 0km Essa moto tem o My Drive, você conecta o telefone no painel E você consegue usar as funções do GPS E no painel há indicações para você navegar Navegar com o GPS E facilita as suas viagens Não aparece um mapa, ele aparece aquela setinha E as distâncias né, por exemplo Aparece uma seta à esquerda, aí 500 metros Ou seja, 500 metros você vai entrar à esquerda O que realmente importa Estou aqui na faixa da esquerda, mas tem nenhum carro atrás de mim não, tá? Estou ficando aqui para filmar melhor a moto aí do meu colega Eu acredito que o barulho de vento deve estar alto aí, porque eu estou escutando aqui o barulho de vento violento E esse capacete aqui não é muito silencioso não Comprei o novo, está para chegar aí É o rei da coxinha ali na frente né, lá é melhor Porque é moto alta demais para pegar aqui O Flávio aí ofereceu né, para fazer um test ride nela Então vamos lá Ali na frente eu encerro esse vídeo E o próximo vídeo vai ser Na monstra Vou aproveitar que tem o rei da coxinha logo ali depois daquele monte Aí lá tem um meio fio E realmente essa moto é muito alta para mim Se não me engano é 87 centímetros do chão o assento E realmente eu não consigo colocar os dois pés no chão Nem a ponta do pé Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ela no lugar que eu tenho um apoio E depois parar lá em Goiânia que tem outro lugar lá que também tem um apoio Baixinho sofre né Se quiser comprar uma moto dessa tem que instalar o kit de suspensão traseira E ajustar a suspensão dianteira também para ficar mais baixa Valeu até o próximo vídeo na Tiger 900 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL